Se a cólera que espuma a dor que mora na alma E destrói cada ilusão que nasce Tudo que punge, tudo que devora o coração No rosto se estampasse Se se pudesse, o espírito que chora ver através da máscara da face Quanta gente, talvez, que inveja agora nos causa Em tão piedade nos causasse Quanta gente que ri, talvez, consigo guarda um atroz Reconde-te o inimigo como invisível chaga cancerosa Quanta gente que ri, talvez existe Cuja aventura única consiste Em parecer aos outros, venturosa